Uma caminhada do Outubro Rosa chama a atenção dos moradores de Governador Valadares e dá ênfase ao toque no seio para a detecção de caroço. O exame é rápido e o quanto antes encontrar qualquer sinal, melhor é a resposta do tratamento. A reportagem está aqui, pode balançar. A concentração foi em frente ao Hospital Bom Samaritano, local onde são realizados exames de detecção da doença. O Outubro Rosa incentiva campanhas voltadas à prevenção do câncer de mama. Uma caminhada reuniu colaboradores, pacientes e representantes de instituições parceiras. Essa caminhada é muito importante para a conscientização da população, tanto o público feminino quanto o masculino, a fazer o exame da mamografia, que é um exame de rastreio para identificar se tem ou não câncer de mama. Despertar a consciência da comunidade, distribuindo folhetos educativos com informações de prevenção ao câncer de mama e fazer a detecção precoce. Esse é o objetivo principal para o público feminino. Os homens também podem fazer os exames mais cedo para ter uma eficácia 100% no tratamento. É porque é muito importante para nós mesmos, né? Nós estamos nos cuidando, fazendo o autoexame todos os anos, de rotina, né? Porque é muito doloroso passar por um tratamento desse quando acontece, né? A nossa saúde tem que ser prioridade os 12 meses do ano, não só outubro. A gente sempre fala isso aqui, né? Não só outubro, né? Outubro acaba sendo um mês temático, assim como novembro azul daqui a pouco, né?